Abertura Bola rolando Está valendo E a bola vem baixinha Olha o cruzamento Bateu Gol Gol Sabe de quem Preferiu tocar na direita Gol 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 Encheu o pé, mandou longe. Tentando, boa bola, boa bola. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Bateu para o gol. Teve uma chance de ouro. Domina bem, trabalha mais atrás. Com 15 minutos. Encheu o pé, mandou longe. Tentando, boa bola, boa bola. Travém por baixo, tentou uma jogada diferente. Pelo menos tivesse a sensação. Pode ser que ele tenha errado também, né? Vou bater para o gol. Olha o cruzamento. E tome levantamento. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Tentando, boa bola, boa bola. Tentando, boa bola, boa bola. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Tentando, boa bola. Tentando, boa bola tocada na direita. Vai, 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 vai. Tentando, boa bola. 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 Vamos no minuto final do jogo. Tomina bem, trabalha mais atrás. Momento em que apita o André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo no primeiro tempo. Olha o Rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Vamos no minuto final do jogo. 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 Gol a gol. Tomina bem, trabalha mais atrás. Vamos no minuto final do jogo. 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 Obrigado.